Então, em Cáfrica, a gente vai ver a mise en scène, em muitos trabalhos dele, dessa ambiguidade da lei, dessa força da lei. Por exemplo, em Sobre as Questões da Lei, ele vai falar que a nobreza está fora da lei. Ele percebe que quem está por cima, no Brasil a gente talvez não saiba disso, está acima da lei, está fora da lei. Eles que determinam o que é a lei. Por outro lado, a essa posição superior existe a posição extremamente oposta, são os banidos da lei, os não cobertos pela lei, aqueles que podem ser matados, matáveis, são carne matável, você mata e não acontece nada com você. Por exemplo, no caso do Brasil, os indígenas, os negros pobres da periferia, etc, etc, são os matáveis, eles não são cobertos pela lei. A lei tem algo de podre. Tem gente que sobra para cima, porque está por cima da lei, e gente que sobra para baixo, o cobertor da lei não os protege.